Olá time, olá time, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clean Channel, e nesse vídeo vamos caçar miniaturas, e aí já convidamos vocês a vir conosco nessa caçada e garimpada em busca das novidades, será que chegou novidades nas lojas hein time? Será hein? Então vem com a gente e acompanha o vídeo aí, mas antes disso não esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, comentários, compartilhe com a geral, então vem com a gente e assiste o vídeo até o final, valeu! E vamos começando nossa caçada e garimpada time Clean Channel, já chegando aqui na prateleira, tem bastante minis aqui time, tem minis aí em packs com 5 Hot Wheels, tem minis aí em packs com 10 Hot Wheels da Matchbox, 9 Hot Wheels da Matchbox no caso, vamos começando nossa garimpada aqui por essa prateleira aqui né, que tem uns packs com 5 minis, vamos ver também aí Monster Trucks, vamos ver novidades que chegou na loja aqui, novas minis aí, minis temáticas bem interessantes, Então vale a pena você acompanhar o vídeo até o final, vamos conferindo de início esses packs com 5 minis da Hot Wheels, que é o pack Nissan, esses packs estão a R$ 99,99 né, o preço que visualizamos aí, até encontramos já um preço mais interessante em promoção, em outras redes de loja, Mas aqui nessa loja, que é uma R-Rap, o preço está esse que estamos vendo aqui, dos packs aí com 5 minis, né, pack Nissan aí, né, packzinho Nissan, vamos para mais packs, tem bastante packs aqui, time, alguns se repetem, então, em algum momento eu vou estar passando um pouco mais rápido, né, o pack Demo Destruction, aqui atrás ele novamente, né, se repetindo, Vamos procurar aqui, vamos procurar aqui, em busca aí de algum pack novo aí, de 2024, esse é o pack Drake Builder, vamos ver mais packs aqui na parte de trás, né, pegando cuidado aqui, porque está fácil de cair esses packs, né, pack Demo Destruction novamente, E aqui embaixo, e aqui embaixo, pack de 2024, pack Night Burns, né, aí está o pack Night Burns, né, o pack vem trazendo aí, belas miniaturas, né, tem Hot Wheels aí, bem interessantes nesse pack, pack Motor Show, esse pack Motor Show aqui, ele é de 2023, 2023, de repente aí, de repente aí, se você procurar alguma mini dessa de 2023, né, ou pack, de repente, você pode encontrar em uma loja Rehap, né, aqui a loja tem esses packs aqui, né, com fusquinha aí nesse pack, vamos ver o outro pack aqui, está aqui o pack Motor Show, né, está sem aquele adesivo do preço na frente, então dá para visualizar a mini, né, a primeira da parte de baixo, esse vermelhinho aí, vamos para mais packs aqui atrás, esse é o pack Expose Engines, esse pack aqui, ele é de 2024, traz minis aí, com versões de 2024, esse é o pack Nissan, né, que traz belos Nissans nesse pack, né, um pack de 2023, aqui pack que tem minis de criação dos designs da Hot Wheels, ali o Motor Show novamente, como eu falei para vocês, alguns packs se repetem, vamos passar aqui para os packs com 10 Hot Wheels, 10 Hot Wheels, ó, o preço 17999, 10 Hot Wheels aí, e aqui estão eles distribuídos aí nas colmeias, né, do pack, a mini aqui nessa cor Black Piano é a minha aí, aqui que representa a mini exclusiva do pack, né, tem minis interessantes, esse pack, né, uma bela picape, aqui o pack novamente, né, aqui uma ou duas minis não estão no pack anterior, essa mini aqui saiu na cartela regular, né, em 2024, inclusive saiu como super também, e aqui o pack aí, e aqui o pack aí, que se modifica as minis, né, porque a mini exclusiva é outra mini, né, tem um fusquinha aqui, ó, fusquinha aí nessa cor dourada, o pack aí ficou interessante, também tem minis aí de criação dos designs da Hot Wheels, né, dentro desses packs, aqui novamente outro pack, né, esse aqui, algumas minis não tem no pack, os packs anteriores que visualizamos, mesmo que a mini exclusiva do pack é a mesma, né, mas a Hot Wheels fica fazendo essa modificação, né, tira algumas minis aí, substitui por outras nessas colmeias, né, vamos passando aqui pela mais packs, tentar conferir todos aqui, tentar conferir todos esses packs, aqui um outro pack, esse aqui tem o fusquinha também, tá virado ali, vamos para outro pack aqui, a mini exclusiva já visualizamos ali, já vê que tem minis diferenciada, essa mini amarela aqui, ela não estava nos packs anteriores, né, tem algumas minis que estavam no pack anterior, tá, em outra colmeia, aqui tem uma mini exclusiva do pack, que é outra mini, né, não é, das que visualizamos já nos packs anteriores, a mini é bem bonita, e esse daqui tem minis que já visualizamos nos packs com 10 minis anterior, R$ 17,999 o preço desses packs aí, com 10 Hot Wheels, né, o pack carmit, com 5 minis, de 2023 no caso, tem um pack aqui na parte de cima, essa prateleira, basicamente essas minis já visualizamos no pack anterior, nós vamos conferir todos os packs, esse aqui tem F-150, essa picapezinha branca aqui, né, picapezinha aí bem interessante, uma bela versão, tem um fusquinha também, esse pack, né, o pack ficou interessante, né, esse outro pack aqui veio o fusquinha novamente, mudando a posição, né, no caso, vem outra parte aí da colmeia, R$ 16,999 o preço dos packs aí da Matchbox, tem packs de 2024, packs recentes aqui da Matchbox, né, aqui é uma visão aí de cada uma das minis, para vocês terem uma ideia aí das configurações, aqui é um trator, inclusive eu fiz um vídeo mostrando esse estilo de trator, já aqui no canal, né, máquina pesada, aqui tem a minis cruzeiro do pack, tem minis aí bem interessantes aí da Matchbox, deixa nos comentários aí, se vocês curtem mais as minis que vem nos packs com 9 da Matchbox, ou as minis que vem nos packs com 10 da Hot Wheels, né, queremos saber de vocês, né, são estilos diferentes, né, mesmas dimensões, mesmo fabricante, que é a Matel, mas são minis aí bem interessantes, né, bem bacanas, né, essas minis da Matchbox, a Matchbox vem mandando bem nas suas minis, vem colocando mais detalhamentos, então as minis vem ficando aí bem interessantes, né, são minis bem bonitas, realmente, né, vamos ver outro pack aqui, esse verdinho aqui é o exclusivo, né, esse aqui tem até o nome ali exclusivo do pack, nesse pack no caso, né, tem o nome ali exclusivo, tem uma bela SUV, laranja, um gladiator, então tem minis aí interessantes nesse pack. Vamos para outro pack aqui, aqui estão as minis desse pack, minis aí que tem detalhamentos, né, minis aí bem interessantes aí nesses packs com 9 minis. Vamos circulando aqui, vamos para outra parte aqui da prateleira, time, E vamos conferir aqui os Monster Trucks, né, tem Monster Trucks em cartela dupla, um 129,99, 6999 são os Monster Trucks e também os Monster Jane, né, Monster Jane é Spin Master, eles estão também, o mesmo preço dos Monster Trucks, 6999, né, o mesmo preço aí dos Monster Trucks são os Monster Jane, né, que é Spin Master, no caso os Hot Wheels aí é Mattel. Vamos aqui dando uma conferida, mas tem muitos que basicamente são os que estão na parte da frente, né, então não tem tanta variação assim nas cartelas individuais. E aqui tem os packs, 2 packs, né, no caso da Matchbox, bem bacana, né, time, que é um cenáriozinho, né, um cenário de orama, né, vem também com personagens, né, todos na escala aí, 1 por 64, né, bem bacana aí, esse 2 pack aí da Matchbox, né, tá no valor aí entre 50, 60 reais, né, então, são duas minis e vem mais personagens, né, bem bacana, né. Novidade, né, chegando aí nas lojas. Vamos aqui para mais novidade chegando nas lojas, que são minis aí, que fazia tempo que não apareciam nas lojas, né, que são as minis aí do filme Carros, da Disney, Pixar. Muitas pessoas curtiram bastante, aqui na parte de trás a gente consegue visualizar aí as duplas que vêm aí nesses packs duplos, né, os 2 packs, aqui estão eles, né, tem o nome aí dos personagens, né, logo na frente aqui da cartela, né, são minis aí bem legais, né, belas pinturas, né, no estilo realmente aí dos personagens do filme Carros, né, não tem tantos aqui, time, o Cell Will Rush e o Tim Ridley. Duas minis aí, né, que representam aí os veículos, né, que competem na corrida lá do filme Carros, né, aqui tem mais dois personagens, estão eles, dois personagens, né, então tem alguns packs interessantes, alguns 2, não packs, né, time, cartelas, né, cartelas duplas. E aqui tem as cartelas individuais, né, e tem uma mini aqui que representa um estilo low-hide, né, tem outra mini aqui que tem uma cor toda fosca, né, a mini está toda fosca aí, mas detalhamentos aí também dos olhos aí, ó, Mauro, nome do personagem aí, Carl Hutz. E tem outra mini aqui, vamos conferir ela, cartela individual. Estão elas, né, e essas minis, time, estão aí, um precinho meio salgado, né, a cartela individual aí está R$ 6,999. Bem, time, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou não esquece, deixa seu like, deixa seus comentários, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha com a geral, e muito obrigado pela companhia de vocês, obrigado por ter acompanhado o vídeo até agora, um tudo de bom para todos, até o nosso próximo vídeo, e valeu! E aí